Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje, vamos completar o quadro de aniversário do mês. O mês de junho já acabou. Agora, vamos conhecer os amigos que fazem aniversário no mês de... Júlio! Um quadro de novo. O primeiro aniversário do mês é o João Pedro. Feliz aniversário, João! Beijo! E o João vai ser aniversário no dia 6 de junho. E o próximo aniversário do mês é o Gabriel. Parabéns, Gabriel! Tudo de bom! E o Gabriel faz aniversário no dia 10 de junho. O próximo aniversário do mês é o Miguel Martins. Miguel, feliz aniversário! E o Gabriel vai ser aniversário no dia 24. E o Gabriel vai ser aniversário no dia 24. Um beijo! Bem-se aniversário! Beijo!